Aventuras de um Carreiro Aventuras de um Carreiro Aventuras de um Carreiro Versão Brasileira PKS São Paulo Aventuras de um Carreiro 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 A gente comia nos melhores restaurantes do cais de Nova York. Bom, atrás desses restaurantes, no mínimo, a lata de lixo do Hoffmeier pertencia à minha mãe e a mim. Todo mundo sabia disso. Essa aí é a mamãe roendo um osso de pernil. Quanto aos vira-latas que achavam que podiam mais do que ela, estavam muito enganados. Embora eu não goste desta expressão, a vida no cais era vida de cachorro. Mas às vezes a gente se divertia para valer. Não era só pelo salame, era a emoção da corrida. Eu gostava daquele esconde-esconde. Além disso, meu velho amigo Captain estava ficando muito velho. Já não podia mais sair procurando comida. Eu gostava de me esconder no velho armazém. Era fresquinho, calmo. Havia também o salão do Bill. Às vezes eu pensava se tinha agido certo levando mamãe de volta para lá. Ela tinha sempre um ar triste. Daí eu comecei a entender por que ela vivia tão triste. Era o que aqueles cachorros latiam para mim. De uma distância bem segura para eles. Eles latiam. Cadê teu pai? Pergunte a tua mãe se tem coragem. Você nem sabe onde seu velho está? Eu sabia que mamãe não queria falar de nossa triste situação. Fui procurar meu velho amigo Captain. Captain sabia de tudo que acontecia no cais. Por isso perguntei a ele. Quando o Captain fica de pé, a gente sabe que é coisa séria. Da última vez que ele ficou de pé, houve uma epidemia de sinomose que se espalhou pelo cais que nem pulgas na barba de um moscovita. A coisa foi tão feia que muitos pularam na água. Fiquei meio apavorado. Pois eu fui procurar. Os dois falamos. Captain disse que eu já tinha idade para saber. Meu pai tinha sido um grande cachorro. Campeão Regent Royal. O que é que vocês acham do nome? Ele namorou minha mãe. Fez filhos nela sem as bênçãos do clero. Depois sumiu no oco do mundo e nunca mais apareceu. Agora eu entendi o que os outros cachorros queriam dizer quando me chamavam. Ser vagabundo filho de uma preta com o Terrier. Tomei uma decisão. Primeiro, de dizer para minha mãe que para mim não fazia nenhuma diferença. Segundo, que eu ia procurar meu pai para matar ele. Mamãe não estava em casa quando eu voltei. Eu deitei e fiquei esperando. Mas ela não voltou mais. Não vou chatear vocês com meus problemas nas duas semanas seguintes. Mas uma coisa eu vou contar. Sem dormir, andei por toda a cidade de Nova York procurando minha mãe. Não encontrei, mas descobri uma coisa que eu não imaginava que existisse. Só no Bowery. No Bowery. Só no Bowery vocês vão ver as atrações mais impressionantes, mais fantásticas como o comedor de fogo da Patagônia. A Fera Humana. Que lugar. Tá pesada. Tão da pesada que aqui no bairro se pode fumar nas três últimas filas na Missa Solene. Que barulho. Que agitação. Todo dia era dia de piquenica. Todo mundo parecia muito feliz. Até num lugar chamado A Missão. A Missão. A Missão. Tão da pesada que aqui no bairro se pode fumar nas três últimas filas na Missa Solene. Paz, cachorro! Eu não acreditava no que estava vendo. Aqui no Bowery havia cachorros iguaizinhos a mim, mas que viviam como reis. E você nunca vai adivinhar por quê. Porque eram cachorros que lutavam uns com os outros. Não era só de brincadeira, nem por causa de comida, mas para os donos deles se divertirem. Eu me lembro que Captain me falou sobre estes caras profissionais. Sem minha mãe, eu precisava achar meu caminho na vida. Eu tinha que fazer estes homens no salão me notarem. Calma, quieto, quieto, meu amigo, calma. Calma. Que isso, calma. De onde ele saiu? É, provavelmente de algum canil. Ele atacou o Masterful e podia ter perdido uma orelha dentada. Ele é um bicho feroz. Ele se saiu muito bem. Por que a gente não põe ele para lutar com o Masterful? Assim ele pode afiar os dentes. Mas quem vai apostar contra o campeão? Eu. Fechado. Quanto quer? Espere, espere, espere. Não vai haver nenhuma luta de cachorro aqui no bar de Coburn. A não ser que eu, Coburn, aposte primeiro. É um cachorro à toa. Não tem dono. É o que parece. Então ele não pode lutar, pode? Parece que ele vai ser um bom perdedor, Coburn. Não, ele não vai lutar. É um pecado ele lutar. E você sabe disso. Nós só fazemos luta de cachorro para recordes. Ou para decidir um campeonato. Ah, vejam só. Olhem para ele. Está aí um cachorro dos bons. Novo, bem torneado. Como se tivesse sido feito por São Pedro. Ele é meu. Eu vim primeiro. E eu também. Estou gostando desse cachorro. Um momento, pessoal. Sou eu quem arranja as coisas aqui. Pathy, vamos rápido. E trago o cachorro com você. Senhores, agora vocês vão participar da primeira, da única e original rifa de cachorro. Então, senhores, por um dólar, vocês podem tentar ganhar esta espécie magnífica de Boulterrier. Para onde vai o dinheiro? Para o ganhador que vai ser o primeiro a não pagar a conta de bar no sábado. Elze, eu tive um sonho com você esta noite. É mesmo, Benzinho? É. O que foi? No meu sonho, você estava numa viela com a cabeça quebrada. Mesmo, Pathy? Por quê? Porque você não quis me dar um dólar quando eu pedi. Verdade, Pathy? Você tem encantos escondidos. Eu não sabia. Vou te pagar tudo com lucro. Você vai ver. Você pode ficar com o lucro. Obrigado, Benzinho. Obrigado, senhor. Mais alguma aí? Obrigado. E você aí, meu amigo? Número 16. Número 16? Sou eu, senhor Pathy. Senhores, o vencedor é o senhor Pathy Maguila. Você agora pertence a Pathy Maguila, tá ouvindo? E vai ser o maior cão lutador do Bowery. E você vai fazer tudo o que eu mandar, senão vai apanhar duas vezes por semana. Tá ouvindo? Haha, Pathy Maguila. Era exatamente o que eu precisava para meu treinador. Durão. Tão durão como eu teria que ser para lutar. Quando Pathy Maguila queria alguma coisa, era capaz de atravessar uma parede de tijolos para consegui-la. Gosto dele. É gente como eu. Tô falido, amigo. Meus últimos cem dólares gastei em você. Vamos precisar de dinheiro. Espera aqui fora até eu vim buscar, tá? Quando eu o levar para dentro, entre com personalidade. Vamos querer comer na semana que vem. Pathy! Olá, beijinho. Você chegou um pouco tarde para isso. Eu tenho que chegar ao Palace Garden antes de Nancy tirar as ligas. Coisa boa é ver uma moça bonita embelezar o rosto. Melhor do que trabalhar, é? Eu tenho uma surpresa que vai fazer você dar o maior pulo do mundo. Vai dizer que arranjou emprego? Ah, qualquer cara pode arranjar emprego. É, qualquer cara, menos você. Meu bem, eu vivo esperando uma só coisa. Um negócio só meu. E a oportunidade chegou. Que tipo de negócio? Aquele que vai me pagar charutos caros e peles para você usar. E você vai largar o emprego e viver como uma rainha. Como a senhora Pathy McGill? É, como a senhora Pathy McGill. Não posso imaginar coisa pior. Ei, beijinho, eu só preciso de... De vinte mangos. É, eu sei, mas não vai tirar de mim, não. Ei, beijinho, não vamos brigar, não é? Você sempre acaba me dando. Pois, desta vez não vou dar. Você tem que me dar, senão eu quebro tudo aqui dentro. Ah, é? Pois experimente. Eu acho que vocês não querem espiar mais. Ele pediu dinheiro a ela e ela não quis dar. Então ele aplicou a psicologia. Agarrou ela pelo braço e... Encontrou ela na parede. E a convenceu. Nunca vou entender, gente. Porque o que está acontecendo agora... Vocês não vão acreditar. Ah, Pathy. Você é um homem muito forte. Só quando estou perto de você. Parece que tenho fogo nas veias. E então, vai perguntar qual é o meu negócio? Ah, Pathy. Não vem com essa pra cima de mim. Vamos, anda que eu estou atrasada. Mas é verdade. Eu não peço dinheiro para gastar com mulher, para farra. Esse dinheiro aqui é para comprar comida. Para equipamento. E para melhor treinamento. Para quê? Para um cachorro. Um cachorro? Vamos, me devolve o meu dinheiro. Ei, espera aí. Esse é um cachorro de raça. É o melhor animal que já vi. Não me interessa se é de raça ou não é de raça. Eu não vou ficar me matando todas as noites no Palace... ...para sustentar um cachorro no bem bom. Esse cão é lutador, você entende? Por 20 mangos até eu saio por aí lutando. Mas eu posso conseguir mais de mil dólares por luta. Com quem ele vai lutar? Diamond Grabbing? Com outros cães. E os outros cães vão buscar dinheiro aonde? É gente, entendeu? Gente que paga para assistir. Eu posso ganhar uma fortuna com um lutador feroz. É assim que ele vai chamar. Já viu Capim Seco começar a pegar fogo? Pega furiosamente. Vai em frente. É assim que ele vai fazer. Vai em frente até ganhar o campeonato. E onde você viu tanta grama? Será que está crescendo no chão do salão do covo? Você quer ver o cachorro? Ah, trouxe ele no bolso. Meu anjo, quero lhe apresentar lutador feroz. E ele vai chegar ao campeonato, hein? Seus 20 dólares vão render uma fortuna, boneca. Barbaridade. É o bicho mais feio do que eu já vi. O que ela queria? Um pavão? Pega. Pega. Vamos, pega. Vamos, feroz. Pega. 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 Muito bem, lutador feroz. Agora pode descansar. Nunca tive problemas para brigar no cais. Mas brigar profissionalmente é outra coisa. Eu ia me meter com bichos que lutavam para ganhar. Porque se perdessem, estavam fritos. Foi a melhor coisa que eu achei. E custa caro, hein, bichão? Água mineral pura de garrafa. Eu não quero você bebendo água de sarjeta. Pode fazer mal para a tua barriga. Esta não tem nenhum germe. Agora bebe, senão fica cheio de poeira. Você pode escolher duas coisas, cara. Ser campeão ou morrer. Eu acho que aquele cachorro, ninguém bate mesmo. É um campeão. Cinco semanas depois, entrei no rinque atrás do bar de Coburn. Numa sala cheia de fumaça, barulho e dinheiro, a nata do esporte local se reuniu para assistir meu primeiro pega. Que para muita gente ia ser o último. É, mas para a parte de eu, a coisa ia ser diferente. Lembre-se do que eu disse. Não vai desperdiçar fôlego latindo à toa. Não perca tempo, a torre à direita. Vai direto e agarre ele. Não esqueça que eu apostei três contra um. Silêncio! Silêncio, silêncio, silêncio! Silêncio! As apostas estão fechadas. Ninguém pode viver durante a luta. Por uma bolsa de cem dólares, Eddie Coburn tem o prazer de lhes trazer o sempre perigoso lutador canino, Furioso de Jop. E seu desafiante, o novato de Bowery, lutador feroz de Pach Maguil. Estão prontos, senhores? Pronto. 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 É em posição. O Thor! Vá, vá, vá! Vá, vá! Vá! Você acha que o homem é bom ou mal? Eu acho que é bom, mas quando tem pouca comida é mal. Hum, veja isso. Veja isso, por exemplo. Você acha que o homem precisava ensinar um cão a brigar? Nunca ouvi falar de cachorro que lutasse com outro pra isso. Nisso você tem razão. Os cães ainda possuem a riqueza espiritual que o homem perdeu. Pra juntar 50 dólares pra uma sopa de ossos, um homem mata outro? Não entendo. Bom, preste atenção. Os cães têm algum líder? Eles bebem porque todo mundo bebe? Eles se pintam de azul porque o azul está na moda? Ah, eles não fazem isso. Essa multidão de gente sopredora. Sirva-lhe mais uma cerveja. Pois é, o homem. O homem deixa suas marcas nele. Ele vê no cão as qualidades que perdeu. Mas ele as respeita? Não. Ele as explora. Como explora a sua própria alma. Viva! Viva! E vem o vencedor! Pode me servir caviar junto com o almoço. E de graça, hein? Certo. O dinheiro, meu Deus. O dinheiro. O primeiro de uma bolada que Pátima Guil vai ganhar. Eu pago tudo, pessoal. Depois daquela luta, briguei duas vezes por semana há quase quatro meses. Não brinca, lutador feroz! Eu era o assunto do mundo esportivo. O maior desde Spot Beer. Não é preciso mostrar as lutas para vocês. Eram muito brutais. Eu imaginava por que havia aquelas duas grandes organizações. A Associação Humanitária Americana e a Sociedade Contra a Crueldade aos Animais, mais conhecida como SCCA. Elas merecem seu apoio. Meu bem, vamos tirar a barriga da miséria. Não é mesmo, lutador? E destripando, melhor dito. Pátio, você está parecendo um milionário. Pátio, por que você está jogando bebida em mim? Eu trouxe uma garrafa de oito anos de idade. Você está cheirando como uma debutante às três horas da manhã. Mas então não derrame em cima de mim. Meu vestido é novo. Não, Engenho, não se preocupe. Daqui a dois minutos você vai jogar tudo isso pela janela. Ora, Pátio, Maguil. Quero dizer que eu trouxe um presentinho para você. Para mim? É, de um cara que antes de dormir pensa em você e acorda pensando em você. Ora, Pátio, você não devia. As minhas cores favoritas. Sabe como eu me sinto? Não. Como uma lagarta rica. Oh, meu bem, nunca vi ninguém como você. Até parece que você saiu de uma vitrine de loja. É, saiu pelo vidro. Ah, Pátio. Aposto que no mundo inteiro não tem uma mulher que tenha um homem como você. Sabia que você não ia continuar sendo um vagabundo pela vida inteira. Sabia que um dia você ia vencer. Pois é. Escute, meu anjo, enquanto eu puder continuar lutando, você vai viver como uma rainha. Eu vou comprar para você as coisas mais lindas deste mundo. E você tem tamanho bom gosto que eu... Bem, eu não gosto de criticar. Criticar o quê? Ele. O que é que há com ele, né? Bem, se há uma coisa que eu odeio... É cachorro magro. Escutem só a lagarta rica. Não tinha perdido a esperança de encontrar minha mãe. Mas não encontrei. Não tinha perdido a esperança de achar meu pai. Por outro motivo, eu não entendia como nunca achei ele. Porque ele se chamava campeão Regent Royal. Mas o único campeão que eu conhecia era um cara durão, malvado. Um assassino de primeiras chamado Masterful. Meu próximo oponente. A memória de Masterful é o novo campeão aqui presente. Senhores, bebam por conta de Ed Coburn. Olha ele. Vejam quem está aqui. Vejam quem está entrando. O campeão do mundo de peso pesado, John L. Sullivan. Muito boa noite a todos os senhores. Obrigado pela calorosa recepção. Agora vamos, rapazes. Saiam da frente da porta. Isso não é lugar pra gente como vocês. John L. Sullivan. Agora eu posso morrer feliz. É uma honra receber o John. A casa é sua. Toda sua. Não, dinheiro não. Dinheiro não. Bem, me dê a maior caneca de cerveja que tiver aqui. Cheia de burro. Então, será que este bar é sempre tão popular assim? Ou está acontecendo alguma coisa que eu ainda não percebi? O cão de Pátio Mangueira está a um passo do título de Masterful. Ora, ora. Está aí uma raça de cão que eu posso entender. Cadê esse campeão? Diga a ele que John L. Sullivan quer apertar a mão dele. Aquele é John L. Sullivan, campeão mundial de peso pesado. Agora vá até lá e olhe bem nos olhos dele. Ora, você é o cara mais feroz do mundo. Eu não queria te encontrar num ringue. Espicha essa mão aí, cara. Pode me voltar pra cá. Eu pago um trago pra ele. Pat! Oi, boneca. Posso perguntar o que está acontecendo? Isto é, se não for muito indiscreta. O que está acontecendo é dinheiro, meu anjo. Muito dinheiro. Já pensou em se aposentar? Em viajar de navio pelo mundo? Comer caviar em Paris? Comprar em lojas elegantes? Tudo o que você quiser? Sim, é isso mesmo. Você se encrencou com alguma coisa? Me encrenquei? Louro, eu, meu anjo. Você está diante do empresário financeiro da maior ascensão no Bowery. E o que tem as minhas coisas a ver com isso? Vou investir. Meu bem, eu preciso de capital. Tudo o que eu tenho e tudo o que você tem. Somos sócios, tá legal? Você comprou mais cachorros. Não, não, não. Nada disso. Pra mim, este é o único cachorro do mundo. O melhor amigo do homem. Anjo, lembra de meses atrás, aqui mesmo, neste quarto, quando eu disse que minha oportunidade estava chegando? Sim. Pois agora ela está esmurrando na minha porta. Isso nem é um cachorro. É uma mina de ouro ambulante. Eu estou até pensando em mudar o nome dele. Pertardo. Mas ele é um campeão. Você está ganhando dinheiro com ele. Ah, uma ninharia. Esta luta vai ser uma verdadeira carnificina. É, a minha, com certeza. Bom, talvez essa performance incrível, que valia a pena ver, era que eu não sabia do que se tratava. Eu estava doido pra voltar pra casa e me aposentar. Vivo. Isso também vai, tio? Sim, eu contei. Uma coisa me preocupava. Eu não podia entender por que eu, o campeão, ia ser o sparring a cinco por um. Com perdão da expressão. Uma coisa nessa confusão toda começou a me dar arrepios. Desculpe o incômodo, senhor. Ah, não tenho o que se desculpar, tio. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Aqui está o meu dinheiro, Cavernor. Eu quero apostar tudo. Aposto cinco contra um. Quer mesmo fazer isso, Paty? E por que não? Ele é um campeão, não é? Acha que o campeão vai levar uma surra de outro? Em sua categoria pode, mas não o destruidor. Um cara bom e grande sempre pode bater num cara bom e pequeno. Destruidor é bom. Ah, e disso ele é peso pesado e bem tratado. Ah, que adianta o peso. Esperteza sempre foi melhor do que peso. Você só conta papo, mas quem vai lutar é o pequenininho. Não me lembro da sua cara, mas mostra o seu dinheiro se quiser falar comigo. Eu ganho meu próprio dinheiro. Não tenho cachorros pra ganharem por mim. Está bem, gente. Calma, calma. Eu aceito o dinheiro e vou recolher as apostas. Ah, sabem, existe um tudo ou nada que o homem tem que enfrentar. Esse aí é que vai nos deixar ricos. Haja depressa. Aí vem o destruidor. Nunca vi um cachorrão assim. Parecia que ele tinha parte com o diabo. Criado pra matar tigre. A boca dele era do tamanho da minha cabeça. Ele parecia trem de carga. E era. Não precisa ter medo dele, lutador. Ataque rápido. Ele é lento. É um monte de músculos. Três gatos podem acabar com ele. A única coisa que ele tem é cara feia. Então não olhe para ela. Vai, mate-o. Isso eu vou tentar. Não por Pátio Magui e seu dinheiro miserável, mas por uma coisa chamada minha vida. Talvez eu seja egoísta, mas eu gosto de viver. Muito bem, senhores. Atenção. As apostas estão encerradas. A luta vai se iniciar em um minuto. Esta luta é exclusivamente por dinheiro. Vamos esquecer as normalidades. Pronto, destruidor? Pronto. Pronto, lutador feroz? Pronto. Lutar! Vira-lata, vira-lata, covarde, droga, porcaria. Você podia ganhar se quisesse. Contra aquele trem de carga? Eu trouxe você para casa. Te tratei como um rei. Você põe o rabo entre as pernas e me azar a vida. Acabou com tudo o que eu consegui, dando um duro. Você devia dizer que acabou tudo o que ele e eu demos no duro para conseguir. Você nunca trabalhou honestamente na vida. Calha a boca. Esse cachorro tem mais vergonha do que você, malandro. Foi a primeira coisa boa que alguém me disse naquele dia. Tive até vontade de abanar o rabo. Só que eu estava pendurado por ele. Até nunca, Paty. E nunca mais chegue perto de mim. E para garantir que não vai chegar, eu vou me casar com um policial. A culpa foi sua, seu vira-lata. Eu ainda tinha forças para dar uma mordida. E achei um lugar ótimo para morder. Eu mal consegui enxergar. E minhas pernas tremiam como gelatina. Mas eu sabia que estava derrotado no Bowery. Era melhor eu dar o fora enquanto ainda estava vivo. Voltei ao lugar onde havia começado. Ao cais. Um ano havia se passado. Eu estava longe ainda de encontrar minha mãe com o meu pai. Eu estava muito cansado para pensar. Eu só queria me deitar, fechar os olhos e esquecer o mundo inteiro. Talvez para sempre. Mas que adiantava tudo aquilo? Às vezes eu desejava que a carrocinha tivesse me apanhado há muito tempo. Eu tambémneria. A CIDADE NO BRASIL Com certeza está perguntando assim mesmo, quem é esse diabo feio? Era exatamente isso que eu estava me perguntando. Meu nome é Nolan, Jeremiah Edward Metogastus Nolan. Sou eu quem cuida dos animais por aqui, mas admito, não tenho muita simpatia por eles. Deixo-os em paz. Tá aí, carne de cavalo. Carne de cavalo. Não é tão dura, não. Na última corrida deste, acabou em segundo. Como não precisamos de dinheiro, não o vendemos. Esta propriedade aqui é muito refinada. Aqui. Aqui está o que seu médico receitou. Alivia a dor, evita infecções e me dá um jeito de ver você melhor. Bom, coma um pouco, durma um pouco e depois vamos falar do futuro. Mas não se sinta solitário agora. Se sentir, não lata. Eu vou voltar logo. Ah, e o mais importante de tudo, não saia deste quarto sob nenhum pretexto. O senhor Winton tem um gene terrível e vai mandá-lo embora. Isso pode significar problema para homens e animais. Eu gostei dele. Foi o primeiro homem que encontrei naquele tempo todo que me tratou como cachorro. Eu ainda não sabia onde estava, mas parecia um lugar limpo, bonito, calmo e aconchegante. Eu disse para você mandar minha filha se encontrar comigo. Ela não foi. Eu pedi para você mandar a égua cinza. Você não mandou. Mandei os jardineiros cortarem a grama. Não cortaram. Nolan, Tassel, O'Brien, todos vocês. Quero-os na casa grande daqui a uma hora. Bom, pelo menos era um lugar limpo. No dia seguinte, meu apetite voltou e eu me senti como um animal de novo. Nolan foi me mostrar a propriedade. É, eu moro aqui desde que era menino. Conheço cada canto aqui. Está bem, está bem. É ali que ele mora, o senhor Winton. Tem tudo neste mundo, menos paz. Por isso, fique longe da vista dele, Wilbur. Até ele voltar a ser o Winton que era antigamente. Eu imaginei que você ia gostar de ficar aqui, hein? Você gostaria de ser o cachorro de Nolan? Eu podia dizer não a um homem com aquele rosto? Se puder, você é um cachorro melhor do que eu, Bungadinho. Naturalmente, se você ficar, não vai ser o único cachorro da casa. Não, não. Viu aquela construção? Lá está o canil. O grande orgulho do Winton. Enquanto minha tarefa é cuidar para que aqueles cães vivam melhor do que eu. São São Bernardo. Você já viu um São Bernardo? Não, talvez não. Eles são como... como cavalos com capas de pele. Eu só não digo deles o que penso francamente, porque o nome deles vem de um santo. Ora, Nolan. O que é isso aí? Um cachorro, como está vendo claramente. Um cachorro branco. Não sei se distingue cores. Lutador feroz. Lutador feroz? Uhum. Saiu dos rings? Um cachorro de luta? Um cachorro de luta. Aposentado. O que acha dele, Teto? Não importa o que eu acho dele, mas o que o velho vai achar. Bem, eu não vou deixar que o veja por uns tempos. É, melhor. O velhote vai ter um outro troço se vir um cachorro lutador zanzando por aqui. Ele pode até ficar um pouco zangado com você. Uhum. Pode ser. Você conhece o patrão, Nolan. Diga a ele. Você faz ele ficar pior do que ele é. Você me faz um favor. O que quer que eu faça? Me diz para onde quer que eu mande as flores. Poxa vida. Que cachorro mau. Não tem senso de humor. Talvez ele mate alguém antes de ser morto. Eu já tinha sido chamado de mau e perverso antes. Mas ninguém jamais me acusou de não ter senso de humor. Eu já estava pronto para detestar o Sr. Teto. Olhe, não ligue para Tom Teto. Ele ainda é jovem, cheio de inexperiência e de grandes ideias. Mas numa coisa ele tem razão. Você tem de ficar escondido por uns tempos. Aqui no Seleio. E faça o que fizer o lutador feroz. Custe o que custar. Fique longe do canil do São Bernardo. Naturalmente. Quando eu tive uma oportunidade, adivinhe qual foi o primeiro lugar que eu fui. Acertou. Aquilo é cachorro? Devem ter posto alguma coisa na comida. Puxa, os bebês eram maiores do que eu. E como eles viviam. Como meus antigos sonhos com o céu. São Bernardo. Para Santos eles deixavam muito a desejar. Quietos. Quietos. Vamos dentro. Foi quando eu ouvi uma voz. Com sotaque inglês. Ela disse. Vem cá amigo velho. Aperte a pata. Precisei de todo o meu autocontrole para me deitar ali. Olhando para uma cara que parecia uma coisa caída de um poste bem alto. Mas ele tinha uma certa classe que caía na simpatia da gente. Diz que se chamava Jimmy Jacks. E que era o cachorro de estimação da filha do senhor Wyndon, senhorita Dorothy. Falando do senhor Wyndon... Onde foi aquele cachorro branco que estava atacando os meus cães? Desapareceu o senhor. Você ouviu, Nolan? Não vi nenhum cão atacando o São Bernardo. Pois eu ouvi. Tirem-no da minha casa. E não me importa como vão fazer isso. Aqui não é asilo para vira-latas perdidos. Eu sei que ele é inofensivo. Não preciso dos seus conselhos, senhor Nolan. Tratem de achá-lo antes que eu ache. Você não é doido de pensar que vai poder ficar com um cão lutador, não é? Se eu quiser. Eu só estou pensando em você. Você é velho demais para se arriscar a ser despedido. Tertle, o motivo de eu estar aqui há tantos anos... é porque quando eu tinha sua idade... eu trabalhava muito em vez de falar tanto. Agora vamos ao trabalho. Certo, Nolan. Acho que nunca vou chegar a ser tão esperto quanto você. Só depois que ficar muito velho. Agora muito cuidado, companheiro. Se você for apanhado, põe a culpa em mim. Eu te entrego a Windham. Esse tom-tanto me deixava de pelo arrepiado. Bom, mesmo assim eu fiquei umas duas horas com o Jim Jacks. Que cara inteligente ele era. Ele dizia coisas que nunca ouvi gente dizer. Ele conhecia o mundo inteiro e tinha visto tudo. Coisas maravilhosas como... Poodles francesas perfumadas e hidrantes chineses contra fogo. Nós ficamos um bocado amigos. Jackson não ligava muito para o São Bernardo. Mas ao mesmo tempo ele não queria se meter numa briga com eles. Eles deviam ser umas fúrias numa luta. Ah, as coisas que Jim Jacks me ensinou. Você sabia que os cachorros chegaram aqui antes dos homens? Que nós inventamos frases muito conhecidas, tais como fidelidade canina, grande para cachorro, teimosia de bulldog. Que meu nome latino era, imagine só, canes familiares. Ah, as coisas que Jim Jacks me mostrou. Um dia o sol estava quente e o ar tinha um perfume de flores. Nós dois comemos quase a metade de um canteiro de morangos de Wyndham. Jacks estava de bom humor. Isso é caro, sabia? Ele me falou que eu parecia com um grande terrier, chamado Campeão Regent Royal. Esse era o nome do meu pai. Campeão Regent Royal. Não foi à toa que eu nunca encontrei ele no Bowery. Ele não era nenhum cão lutador. Era outro tipo de campeão. Um cão de exposições. Depois, Jacks me levou a um lugar que eu nunca tinha ido na minha vida. Chamava-se a Sala dos Troféus. Depois que Jacks saiu, fiquei lá um tempão sozinho, olhando para os prêmios ganhos por cachorros de raça superior. Pensei em meu pai, o mais superior de todos. Agora eu sabia que nunca ia chegar perto dele. Ele vivia em outro mundo. Eu não sei quem você é, mas não ficaria nessa posição a não ser que tivesse boa raça. Deve ser um dos novos terriers do Sr. Crawford, hein? Se for, você deve estar melhorando a raça dele. Fique quietinho aí. Eu quero dar uma boa olhada em você. Ah, já sei. Aposto que você é o cachorro branco de quem papai estava se queixando. Puxa vida, são três. O Tinho Jack, vou matá-lo. Minha única esperança era que eles lutassem como cavalheiros, porque eu não lutava. Ah, vamos embora, vamos embora. Está tudo bem, Jimmy. Já acabou o prato, já acabou, Jimmy. Dou um tiro nele agora ou você prefere que eu mate no estábulo? Papai, esses três monstros atacaram o pobre Jimmy Jack. Quase o mataram. Esses animais são muito valiosos. Os melhores são bernardos do mundo. Não quero que nenhum vira latas e venha agarrá-los pelo pescoço. Vamos, Nolan. Vamos acabar com ele. Não quero participar da morte de um cachorro. Então eu mesmo o mato. Papai, pare de falar como Simon Legree. Pelo menos eu fico sabendo que espécie de pessoas trabalham para mim. Depois de 40 anos, deveria saber. Por que você não lhe diz de quem é o cachorro? Ele é meu, senhor. Eu o trouxe para ser o cachorro do estábulo. É um belo animal, senhor. Um lutador. Um cão de briga? Onde o encontrou? Querido. E muito doente. Depois de sua última luta, caído na rua. Aí eu o trouxe para cá. Muito bem. Ou você acaba com ele ou está despedido. Então até logo, senhor Wind. Não posso matar esse cachorro. Papai, o que pensa que está fazendo? Ele vai nos deixar. Que deixe, que deixe. Se ele quiser perder o resto da vida e o emprego por causa de um vira-latas, que deixe. Leve-os de novo para o canil. Sim, senhor. Vamos lá, vamos. Vamos embora. Vamos. Não estou com peso na consciência, mas encontrei um amigo. Eu não queria que Nolan perdesse o emprego de toda a sua vida por um vagabundo como eu. Não, não. Você não precisa ser um mártir. Ia fugir para me salvar. Não. Você não entende, naturalmente, mas não é sua culpa. Fique sossegado. O que você acha disso? Esse cara ainda continuava me tratando melhor do que qualquer pessoa que eu já havia conhecido. É a terceira ou quarta vez que ele sabe direitinho o que estou pensando. Será que bem antigamente, na árvore genealógica dele... Não. Não, é muito difícil. Mesmo assim... Sabe, lutador, o seu Windows se fez do nada. Começou como estivador e subiu sozinho por sua própria habilidade com o suor do seu rosto. É, como todo mundo na América. Ele tinha um sonho de subir na vida. Até chegar o dia em que ele pôde descansar, ter calma e gozar dos frutos do seu trabalho. Das coisas materiais. Das amizades. E o mais importante de tudo... O luxo e ter tempo. Para fazer todas aquelas coisas que sempre quis fazer. Como ler os clássicos. Tentar criar uma rosa azul. Aprender a conhecer os bons vinhos. E... Talvez fazer alguma asneira só para se divertir. É. Ele teve de trabalhar a vida inteira até chegar o dia em que poderia se divertir. Mas... De repente parou. Ataque no coração. Ele já teve quatro. Nos últimos dois anos. É. As viagens a negócios não eram de verdade. Eram para uma clínica. Se ele tiver outro ataque... Pode morrer. Amanhã. Ou na semana que vem. Ou no ano que vem. Sou o único que sabe dessa desgraça. E isso também o preocupa. Por isso... Eu irrito. E toda vez que estamos juntos... Nós discutimos. Eu não quero estar vivo... No dia em que ele cair morto... Por causa dessas discussões. Então... Melhor ir embora. É o terceiro conhaque que você bebe em dez minutos. Não, não, não é, não. É... É o sexto em vinte minutos. O que adianta um homem trabalhar a vida toda... Para poder comprar a melhor bebida e não poder bebê-la. Mas papai... Eu bebo porque quero e quando quero. Pois faça o que quiser. Grite quanto quiser e seja teimoso quanto quiser. Ah, eu não tenho mais saúde para perder tempo com um cachorro. Com um cachorro? Eu dirijo esta casa e esta propriedade do jeito que eu quiser. Eu comprei, construí e paguei tudo. Pensei que tivesse construído para a mamãe. Era dela enquanto estava aqui. Papai, peça a Nolan para ficar. De forma alguma. Então peça por mim. Ele não tem nenhum direito de trazer um cão para cá. Principalmente um vira-latas. Um cão de briga. Treinado para matar os outros cães antes da hora. Mas aquele cachorro não é vira-lata. Você não viu sua postura em frente ao espelho da sala de troféus. Ele parecia um cão nobre. Eu poderia apresentá-lo num desfile e ganhar um prêmio. Pois aposto 50 dólares como você não vai poder. E aposto 50 dólares como você não ganharia nem o terceiro prêmio. A única coisa que ele ganharia seria um prêmio de consolação. Eu deixaria de beber. Eu quero fazer uma aposta mais interessante ainda. Interessante e como? Se ele ganhar algum prêmio, tanto ele quanto Nolan ficarão. Filha, Stop or stop. Eu tive quase tanto chance de ganhar um cão e um cão. Talvez menos. Isso mesmo. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Ótimo. Minha primeira barba. Sem comentários. Dentes como de um tigre. Agora, lutador feroz, passa de conta que é o desfile de verdade. É preciso disciplina. Disciplina. Vamos, assuma a posição de verdadeiro campeão. De pé. Opa. E está bem, seu preguiçoso. Então, fique aí. Bem, quem sabe... Quem sabe você pode apontar como um caçador. Aponte. Apontar para o quê? Além disso, não é educado apontar. De pé. Vá? É, amigos, assim não dá. Não se pode fazer um estivador virar um manequim. Ora, já está melhorando. Ah, você não está se esforçando nem um pouco. E não tente fingir que não vai adiantar nada. Horrível. Está horrível. Eu concordo. Comida especial para me fortificar. Para deixar meu pelo bonito. Exercícios de respiração. Como andei. Seis semanas naquela dureza. Mas eu continuava por dois motivos. Ele não quer ficar meu amigo. Ele está um pouco nervoso. Calma, vai se acostumar. Que coisa mais louca. Apostar seu emprego para esse carmeirinho ganhar um prêmio. Mas a aposta não foi minha? Vou dormir. Nolan. Eu quero que saiba que sinto muito tirar seu emprego, sabe? Mas a vida é assim. Os velhos deixam seu lugar para os jovens. Eles sentem tomar o emprego de Nolan? Pois sim. Se havia um cara feliz, esse cara era Tato. Aí estava o primeiro motivo para eu enfrentar o desfile de cachorros. Talvez um bando deles caísse morto e eu ganhasse alguma coisa. Nolan continuaria no emprego. E o segundo motivo? Ele. Ele deu para ficar ali fora de pé, me olhando. Parecia que ele estava querendo descobrir alguma coisa. Talvez estivesse pensando quando viria aquele ataque do coração que o mataria. Ou talvez estivesse esperando que Nolan me mandasse embora e pedisse desculpas. Nolan jamais faria isso. O velhote era tão honesto quanto teimoso. O velhote era tão honesto quanto teimos. O velhote era tão honesto quanto teimoso. O dia fatal chegou por fim. Vejam-me aí no meu primeiro desfile. Eu tinha visto muito bicho estranho na vida. Mas alguns destes aqui eram demais. Eu comecei a ter uma ideia do que acontecia com alguns daqueles tipos que eu achava esquisitos. Mas eles não. Um, três, meia. É aqui. Um, três, meia. Aqui, aqui. Suba. Muito bem, príncipe Galahad. Claro que o lugar estava errado. Tomara. Ah, príncipe Galahad. Oh, não. Agora calma, Galahad. Você é tão bom quanto qualquer um. E não se esqueça. Estamos apostando muita coisa em você hoje. Minha confiança, o emprego de Nolan e a honra de Windham. Faça o melhor. A única coisa que ela não disse foi, se precisar alguma coisa, pode latir. De repente aconteceu. Uma dona com muita classe. Miss Leidship II, de propriedade dos Crawford. Isso fica a cinco quilômetros da propriedade dos Wyndham. Nós entramos num papo informal sobre pulgas, biscoitos para cachorros e coisas assim. Foi aí que percebi que estava acontecendo alguma coisa logo ali adiante. Bom dia, Sr. E. Windham. Bom dia, Sr. Ockley. Nolan, como vai, Sr.? Não o tenho visto nos desfiles ultimamente. Talvez, porque eu não tenho assistido muito. É isso. Eu não sabia que estava criando o Bull Terriers. Não estou. Acontece que este é um que Nolan e eu herdamos. Ah, príncipe Galahad de Windham. Vocês não apresentaram o pedigree dele? Ah, sabe, é que... Infelizmente, o registro dele se perdeu no incêndio. Mas é de uma boa linhada. Sua palavra é suficiente para nós, Nolan. Obrigado, Sr. Vamos dar uma olhada nele. Que cara mais fingido. Para ele, tanto fazia se eu era um vira-latas. Aposto que ele estava querendo dar uma olhada nos tornozelos da Srta. Dorothy. Mas eles estavam bem cobertos. Srta. Windham, a Srta. não pretende apresentar esse cão no desfile. Mas claro que sim. Sim. Não conhece muito bem esta raça, conhece? É preciso conhecer alguma coisa? Ele é um ótimo cachorro. Eu paguei a inscrição e vou apresentar. Srta. Windham, não percebe que este cão não é... Não me interessa a sua opinião enquanto ele não subir ao estrado diante do juízo. E se estiver ofendido comigo, não vá tirar os pontos do cachorro. Srta. Windham, eu sou o juízo honesto. Jamais faria isso. Como se não bastassem meus problemas, agora eu era responsável por um romance. Só me faltava ouvir dizer que se eu ganhasse um prêmio, cada terceiro nenê nascido em Oak ia ser atirado no rio. Era o bastante para me deixar nervoso. Felicidades no desfile, Galahad. Olha, aqui está uma coisa para você não ficar com fome. Pronto. Boa caçada, queijo para cima. Do que eu precisava, era de dois goles daquela garapa que serviu no bar do Coburn. Ou talvez do que eu precisava fosse... Hum... Pelo menos uma mosca ficou me chateando um pouco, fazendo de conta que eu estava me atrasando. Isso ajudaria Nolan e a senhorita Dorothy a se sentirem melhor. Ele estava morrendo de vontade de dar uma mordida no traseiro daquele impertigado do Oakley. Atenção, por favor. Terceiro prêmio no julgamento dos Bull Terriers. Miss Leidship II, da propriedade Crawford. Fita para o segundo lugar. Para Cavalier, do Caneo Elbron. E o ganhador da fita azul. O melhor da raça. Senhorita Dorothy... Príncipe Galahar, da propriedade de Wendell. Puxa vida, onde já se viu tanta patranha? Que decisão mais fajuta. Por que um homem não faz por uma dona? Oh, parabéns, Nolan. Galahar, você achou um maravilhoso. Se fosse um homem, eu me casava com você amanhã. Fiquei doido para reencarnar. Eu não estou entendendo por que você escreveu o Príncipe Galahar nesse desfile menor. Ele está acima desta categoria. Só de olhar, qualquer juiz diria que é o vencedor antes mesmo dele ser julgado. Mesmo? Mesmo. Ele é o melhor bull tag que eu já vi depois de... Depois do campeão Regent Royal. Regent Royal? Meu pai. Até os entendidos disseram que ele era perfeito. Ou talvez essa fita azul que eu ganhei estivesse à altura. Lutador feroz Maguil, o carneceiro do Bowery, era agora Príncipe Galahad Nolan. Galã dos desfiles de cães da alta sociedade. Eu estava doido para contar para todo mundo. Eu realmente não sei como lhe agradecer, senhora. A não ser que eu me portem mal. Me perdoe. Mas o que é isso, srita, eu lindão? Quer almoçar comigo? Eu adoraria. Nolan, obrigado. A mudança mais estúpida que se possa imaginar entre duas pessoas que estão apaixonadas. Isso é por causa de uma educação muito refinada. Histórias de amor que pareciam ter sido feitas por solteironas velhas e donzelas. Olha, no Bowery. Ela o teria beijado e batido a carteira dele. Ele teria enchido a cara e teria assurrado qualquer um que tivesse a ousadia de olhar para ela. Ora, isso é que é amor mesmo. Sabe, eu estou surpreso com você. Saiu-se muito bem. Eu estava pensando se poderíamos colocá-lo num canil. Um está vazio. Ele pode ser bem tratado, como... Não, não, nada disso, Nolan. Ele não passa de um vira-latas. E tire-o de cima da mesa. Papai! Vamos, meu bem-dez. O senhor também teve sua época de vira-lata, não teve? Nolan, você... Me ajudem a virar... Papai, ele está no seu direito de ser tratado bem. Eu não preciso de ninguém para cuidar de mim. Eu estava falando do cachorro. Ele tem melhores modos do que vocês. E com o que o senhor ficaria satisfeito? Com o prêmio nacional? Ah, que droga. A única coisa que vi nesse desfile... ...foi que Jorge Oakley lhe daria o mundo se você sorrisse para ele. Ele classificaria esse vira-lata como campeão. Papai, havia mais dois juízes. Jorge Oakley não me deu a fita azul. E disse que ele é o Boulterrier mais perfeito que ele viu desde o campeão Regent Royal. Esse nome outra vez. Só de ouvir esse nome, eu tinha vontade de entrar no desfile sozinho. Você é o homem mais teimoso que eu já vi. Por favor, senhorita Dorothy. Eu sei que ele não quer dizer... Ele já está assim há um ano. Gritando, criticando, detestando tudo que não conhece. Pois não manda neste cachorro. E antes de Nolan e eu terminarmos, você vai implorar para deixarmos você segurar a correia dele. E ele vai ganhar o prêmio nacional no Madison Square Garden. Cada um tinha o seu problema. Mas eu sabia que o Wyndon tinha o maior de todos. Ele não podia odiar tudo e todos, por mais que fingisse. Ele se fez por si próprio. E aí estava uma coisa que eu gostava. Então, resolvi me expor ao perigo. Se eu levasse uma surra, sempre poderia dizer que foi por provocação minha. Você quer dar um passeio? Nós andamos uns dez ou quinze minutos. Ele não disse uma palavra. De vez em quando ele olhava para mim. Como se estivesse querendo entender alguma coisa. Essa foi boa. O velhote tinha tanta certeza que eu ia aceitar o convite... ...que tinha trazido dois biscoitos de cachorro para mim. Sabe, eu ouvi dizer que você é um ótimo cachorro. O terror do Bowery, não é mesmo? Você se arriscava duas vezes por semana morrer só para manter um vagabundo do Bowery na boa vida. Você ligava para a vida? É claro que não deu para responder. Mas se pudesse, eu diria que cachorros não são tão diferentes dos homens. Eles fazem o que podem para sobreviver. E quando a esperteza e a coragem se acabam, eles acabam morrendo. Cão de brega, hein? Com lutador. Você sabe o que significa enfrentar a morte de repente? Não sabe. Parece que você não liga a mínima. Acho que deve haver alguma coisa que eu possa aprender com você. O que um homem pode esperar quando seu único amigo o abandona por um cachorro. Vem, rapaz. Vem. Pegue. Pegue. Vamos, pega. Vem. Nós caminhamos quilômetros. Fiquei horas escutando ele falar. Ninguém percebeu aquilo. Uma coisa eu tenho que dizer. Debaixo daquela gritaria e petulância, ele era um dos caras mais bacanas que eu conheci. Ele não tinha medo de morrer. Ele tinha a cabeça tão cheia de ideias que se sentia roubado porque o tempo dele estava ficando muito curto. Foi uma noite agradável, rapaz. Por que não vai dormir? Por que não vai dormir? Mas eu tinha os meus problemas. Eu não conseguia tirar aquela Miss Leitship II do meu pensamento. Eram cinco quilômetros até a propriedade do Stratford. Um corvo voa, mas infelizmente não era um cachorro. Subindo montanhas, atravessando rios, tudo pelo amor. Donas, elas querem que você suba montanhas, atravesse oceanos, passe pelo fogo. E quando você chegar perto, elas dizem. Por que você não vai pra casa e toma um banho? Mas a gente sempre pode esperar. Um dia elas mudam de ideia. Ha! Bom! Passei duas semanas naquilo. Não dormia nem descansava. De repente, senti que minha vida pertencia 24 horas a uma corporação chamada Wyndham, Miss Leitship, Nolan e Srta. Dorothy. Compradores e vendedores daquele produto miraculoso. Lutador Peroz. Vamos, menino. Vamos. Você já dormiu demais. Temos um dia cheio pela frente. Vamos? Ah, essa não. Ah, o que é que vamos fazer? Ah, é. Eu não sei, não. Ele tem que estar doente. Doente? Não tem febre, nenhuma infecção? Talvez ele tenha saudade de algum lugar. Ah, há um prêmio pela cabeça dele no lugar de onde veio. Não vai querer voltar. Já sei. O quê? Ele está amando. Ah, por que não diz que ele quer estudar piano ou alguma coisa sensata? Mas ele está com todos os sintomas. E quem ele estaria amando? A rainha da Holanda? Eu não sei, mas olhe pra ele. O que haveria com ele? Vermes. Ah, complexo de inferioridade. Vai ver que ele pensa que cães do bau, ele não pode entrar no Madison Square Garden. Ah, agora você disse uma besteira. Não é engraçado? Nenhum dos dois estava falando besteira. Os dois acertaram na mosca. Foi o suficiente pra me deixar morto de vergonha. Eu gostaria muito de encontrar minha mãe em algum lugar. Ela me faria sentir melhor. Às vezes fico pensando se não somos uns bobos. Mesmo que ele chegue ao grande desfile de cães no Garden, sabe quem ele vai ter de enfrentar? Campeão Regent Royal. Era essa notícia que eu estava esperando ouvir. De repente me senti ótimo. O mundo era pequeno pra me segurar. Que sensação maravilhosa. Eu estava perto do que eu queria. Matar meu pai. Venha, rapaz. Volte aqui. Venha. Se desce aqui, rapaz. Vamos. Se desce aqui. Agora entre. Entre. Eu vi você e o velho dando um passeio. Ah, isso é bom. O velhote precisa de alguém com quem falar. Bom, lutador feroz. Muito bom. Vamos ser amigos, ah? Tá bom. Eu não tenho jeito do Nolan pra tratar cachorro. Eu acho que eu fiz alguma coisa que você não gostou, não sei. Você não vai ficar assim comigo pra sempre, vai. Eu fiz uma besteira, eu admito. Vamos, aperte. Eu não estava gostando daquele sorrisozinho besta no rosto de Tato. Mas o cara estava tentando tanto fazer amizade. O que eu podia fazer? Ah, sim. Foi fácil, não foi? Você e eu somos da mesma raça, lutador feroz. Quando vemos uma coisa que queremos, vamos buscá-la. Calma. Todos os seus problemas terminaram. Aquele pano tinha o mesmo cheiro do outro perfume barato. E era mortal. Só depois fiquei sabendo o que aconteceu. Naquele momento eu estava completamente por fora. Que se pode traduzir para um porre de clorofóbio. Quando ouvi aquele pianinho, já sabia que estava no bar do pó. E sabia que estava encrencado. Não sei bem o preço que Tato conseguiu por mim. Mas imagino que deve ter sido aí por uns 40 dólares. Estou de volta à vida de cão. E para Pátio Maguião. Eu sabia que um dia eu ia te pegar de novo. Você agora está nas mãos de Pátio Maguião. Como se sente, hein, vira-lata? Eu, infelizmente, não podia sentir nada. Certo. O senhor Maguião prefere ficar incógnito por ter achado o seu cão. Ah, não tenho nada com isso. Sou apenas o mensageiro. Ele disse que o senhor poderia aceitar ou recusar. Mas dois mil dólares. Não vou dar dois mil dólares. Não dou nem dois dólares. Quero ver Pátio Maguião. Muito bem. O animal nada significa para mim. Mas eu não deveria dizer isso. Ele tem significado para mim. Ele é um belíssimo cachorro. Tem direito a uma casa decente. E o senhor daria isso a ele. Mas você prefere... Espere um pouco. Um momentinho. Dois mil dólares, hein? Exato. Em dinheiro. Não lhe deu dinheiro, senhor Windle. Eu amo esse animal, mas isso... Isso é um crime. Ele era o cachorro aqui e eles sabem disso. Estarei lá à noite. Bem, o senhor pode encontrar... Ah, deixe disso. Posso encontrar o lugar com a maior facilidade. Pode-se ouvir o ganido de um cão morrendo a uma milha de distância. Ah, não são os cachorros. São meus fregueses quando eu não lhes dou crédito. Muito obrigado, senhores. Te daram um grande peso de mim. Estou agradecido. Não posso dizer mais que isso. Bom dia, senhores. Bom dia. Com licença. Estou procurando alguém com o nome Pat McGill. Conhece? Sou eu quem procura. Posso saber quem está me procurando? Wendon é o meu nome. Pois não, senhor Wendon. Posso servi-lo? Um copo de cerveja? Está interessado em nossas garotas ou é um encontro de negócios? Negócios. Ah, é a palavra mais encantadora em todos os sentidos. Então vamos para a sala de conferências. Sim, claro. Por que não? Eu espero que tenha trazido o trocado. Não. Eu trouxe isto. Isso é assunto particular, senhores. Um caso de honra. Muito bem, senhor. Madison Square Garden. Grande campeonato nacional. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ver daqui a pouco. Temos muito que fazer antes do desfile. Fique calmo. Os Luíses que se preocupam. Olha, eu não preciso lhe dizer como isso é importante para nós, hein? Ganhando neste desfile, você é o campeão. É. Agora nem pense em tudo, rapaz. Divirta-se um pouco, hein? Fique à vontade. Quem sabe depois do desfile possamos arranjar uma namorada para você. Que cara. Ele era uma parada. Toda essa gente a quem eu devia tanto, queria que eu ganhasse a taça de ouro. E eu só queria fazer uma coisa. Matar meu pai. Isso ficava cada vez mais difícil à medida que eu olhava nos olhos de Miss Lady Chip. E via que ela não me queria. Quanto mais eu olhava para ela, menos odiava meu pai. Afinal, se não fosse por ele, eu não estaria aqui, estaria? Quer dizer, eu não estaria lutando pelo campeonato. Deixando um bocado de gente boa, feliz, tentando conquistar uma linda dama. Aposto que ele deve ser craque nisso. Talvez fosse suficiente eu tirar a taça dele. Por que não bancar o nobre nessa coisa toda? Nobre? Esperto? Aí está ele, afinal. Meu velho. Que cara mais besta. Puxa. Que tipo arrogante. Metido. Um cara sabido. Então, ele é um campeão. E daí? Ah, isso é demais. Nenhuma mulher diz não para esse cara. Que Nolan e Whindon ganhem suas próprias praças. Eu tenho negócios para terminar. Calma, calma, calma. Calminha, fique quieto. Afasta esse cachorro. Esse cachorro é idiota. Ah, é mesmo. Se quiser guardar sua preciosidade, tire-o do desfile. Porque é isso que ele está valendo agora. Nada. Ele tirou as palavras da minha boca. Senhoras e senhores. Com a permissão dos juízes, vamos anotar as contagens de pontos. Vamos anunciar o vencedor na categoria Bull Terriers para o Campeonato da América. Toda aquela gente bonita estava no Garden para ver o desfile. É, iam ver uma coisa. Agora eles iam ver qual cachorro melhor. No estilo Bowery. Ganhasse ou perdendo, eu ia atrás do meu velho. Decisão final da competição de Bull Terriers. O vencedor, um novo campeão. Príncipe Galahad e Whindon. Olá. Meus parabéns. Jorge, senhor Luísa. Parabéns, Nolan. Foi maravilhoso. Aquela era a hora da verdade. A hora de matar. Tudo dentro de mim dizia. Ande, agarre-o. Mas de repente não podia nem me mexer. Talvez fosse o jeito dele levantar o queixo. Um campeão da cabeça aos pés. Então eu entendi por que minha mãe o tinha amado. Eu tirei o campeonato dele e ele nem sabia que eu era seu filho. Isso já não era castigo suficiente? Engraçado, eu vim aqui pra dar uma lição ao meu velho. E em vez disso, quem aprendeu uma lição fui eu. Cadê aqueles caras que estavam gozando o campeão? Todos nós temos que perder um dia. Eles iam matá-lo. Meu velho devia estar precisando de um amigo agora. Eu. O filho dele. O filho dele. O filho dele. O filho dele. Puxa vida, que rolo meu pai e eu conseguimos afrontar. Eu atravessei o Rubicão, não tinha volta. Abandonei as coisas que os animais e os homens mais desejavam. Segurança, projeção social e o amor de uma linda garota. Viu? Esses bichinhos não me escapam. Ah, quieto aí, bichinho. Sim, senhor, te apanhei na primeira tacada. Olha, calma aí, muita calma, calminha. Daqui pra diante acabaram seus problemas, hã? Olha, afasta um pouco aí, pessoal. Afasta logo. Vocês têm um companheiro novo? É, dá um lugar pra mais um. Assim que ele recuperar o fôlego, pode ser que ele queira bater um papo. Vamos embora. Em menos de dois minutos eu fui do topo da sociedade de Nova York, do pináculo da fama até a escória. Como diria Jim Jacks, Sic Transit Gloria Mundi, isto é, o caminho da glória leva até a carrocinha. A única coisa desagradável era pensar em passar meus últimos momentos com aquele banco de cachorros vagabundos, a ralé das ruas de Nova York. Até parecia que eles tinham fugido do museu de cera da Madame Tussaud. E não via bem quente. Ainda bem que minha mãe não estava me vendo ali. Mamãe! Até que enfim encontrei-a. Eu fiquei tão feliz que quase me esqueci que estávamos atrás das grades para enfrentar aquela caminhada lenta até a câmara de gás. Se ao menos a polícia montada chegasse a tempo... Escute, não viu por acaso um Bull Terrier branco deste comprimento e desta altura? Se vi... Ah, ele vem correndo por aqui. Até parecia que iria chegar ao açougue antes de fechar, mas eu peguei na chincha. Eu me escondi e peguei ele direitinho. Ele está aí? Está sim. Mas senhor, este é o Bull Terrier, campeão da América? Não brinca. Meu primeiro campeão. Por favor, abra a porta e deixe ele sair. Desculpe, eu não posso fazer isso não. Eu temos ordem de prender cachorro solto na rua. Ah, sim, 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 sim. Quanto é? O senhor quer subornar um funcionário público? Claro. Bom, estou com dez cachorros aí. Vamos negociar a turma toda. Dois mangos por cabeça. Tom, vinte. O que é que o senhor quer com os outros nove? Não sei. Um mango por cabeça, eu tiro eles daqui. Vamos, vamos. Estes saíram de graça. Bem, a caixada. Adeus. Vamos, rapaz. Vamos, vamos embora. Ora, não se preocupe com o que aconteceu lá. Foi um dos maiores espetáculos que já vi. Parece que arrumou uma amiguinha, hein? Se você gosta da velhinha, pode levá-la junto. Eu não me importo. Vamos, rapaz, vamos. Vamos, venha, mocinha. Venha. Miss Lady Chip. Mas que linda. Que prazer em vê-la. Sabem, parece que vamos ter uma família bem simpática aqui. Miss Lady Chip, eu acho que você não só arranjou um bom marido, mas... Você tem uma certa semelhança com ela. Os olhos são parecidos. Talvez você tenha achado uma mãe também. Vamos, vamos, lutador feroz. Ao trabalho, vamos. 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 Parabéns, papai. São dois meninos e... Três meninas. Que tal, gente? De novo, Pirate. Tchau, gente. A CIDADE NO BRASIL